O Parlamento Nacional se deu com discussão, onde altera a Lei Número Sanolubara Sanolidranida. O governo se submete proposta à lei. Na lei, a sociedade de religião protestante no musulmano e Timor-Leste, exige o Parlamento Nacional a alterar a Lei Número Sanolubara Sanolidranida. A lei refere reconhecer o casamento à religião católica. não é considerado que a lei não discrimina o cidadão baldo nevereiro e exigiu o selo, também será estabelecer sobre a certidão na rede dele, certidão de casamento no selo-tão. Também é membro da Comissão A, deputado Patrocínio Fernandes Chateren, o Parlamento Nacional se deu que há a discussão que altera a lei e não e o governo se deu que submete a proposta à lei. O governo se submete a lei, não dar propostas de lei, mas depois está discutindo o assunto, não tem preocupação, a Comissão Mós-Rona, o Parlamento Nacional Rá-Sigmos, deputado Rá-Sigmos, contatos eleitorais e visita a Círia-Barre-Caraic, sim, informação e derrua a Nessa Nemos. O plano depois visita o Papa Francisco, representante da sociedade, Laos, religião católica, se ratou carta, recomendação, basei-se-se-governo, se-se-estado, Parlamento Nacional, no Tribunal Recurso, ou de beletar a consideração. Marito da Costa, Merenciana Martins, Giamen. Comunidade Nebê afetada, Rússia, evicção, Nébidao, obrigado, Hela, e a Côs, dama o governo, se dá for indemnização. Há fãs secretários, ter assunto, toponomia e organização urbana, há muito com a equipe conjunta, há evicção da Comunidade Nebê-Rela e a Sucupidao Santana e a Fulã Abril Tinané, Comunidade de Bálo, decidir, Hela, e a Côs, rodir, indemnização, o governo. Hela, e a Côs, que eu sou a lei a lei privada não é a minha filha não é a minha filha a lei está a mim compreende a lei está a domínio e a lei está a domínio e também a lei privada a minha filha não é a filha também a lei não é a filha depois a serviço os aqui o fulano e já 115 dolares a lei não é a filha a lei não é a filha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL